Olha, a situação é preocupante aqui no município de Sanharó, que fica a questão de 200 quilômetros do Recife. Os alunos estudavam nessa classe aqui, eram 12 crianças com idade entre 4 e 7 anos que estavam estudando aqui. Eles já haviam feito o lanche normal, servido pela escola, mas também depois beberam um suco oferecido pela professora que trouxe de casa. A professora já estava na escola há 5 anos e, segundo os colegas, nunca apresentou problemas com os meninos, com os estudantes. A polícia está investigando para saber que tipo de solução, que tipo de medicamento pode estar no líquido que as crianças ingeriram. Essa análise deve durar em torno de 15 dias. A professora foi afastada e foi aberto um inquérito pela prefeitura do município e também pela polícia para saber as causas do incidente. Duas crianças permanecem internadas no hospital da cidade com fortes dores no corpo e também com muitos vômitos. Eu conversei com as mães dessas crianças que estão preocupadas, muitas delas têm outros filhos na escola, nesta mesma escola, e elas também estão preocupadas com o futuro dessas outras crianças. É claro que se sabe que não há o envolvimento, por enquanto nada disso foi comprovado, com a merenda escolar, e sim com um produto servido pela própria professora.